O que é o cachorro? Ah! Não, 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 não! Cachorro bobo! Snoop, se for possível, tente evitar o centro da cidade! Ah, não! É o que eu sempre ouvi! Tempo é tudo! Eu odeio ter que admitir seu cachorro maluco, mas até que isso foi divertido! Escute com atenção, seu bigobobo! Eu vou tentar largar o vício do cobertor de uma vez por todas, mas eu preciso da sua ajuda! Eu quero que você fique com o meu cobertor e não devolva! Não importa o quanto eu peça, não importa o quanto eu implore, não importa o quanto eu fique desesperado! E não! Isso não vai ser divertido! Você vai mesmo pra cama sem o seu cobertorzinho? Eu dei pro Snoop guardar pra mim! Dessa vez eu acabo com esse vício, nem que me mate! Eu não durmo há dois dias! Eu quero o meu cobertor de volta! Eu achei que eu fosse conseguir, mas eu não consigo! Por favor, me devolve! Por favor! Por favor! Sai daí, Snoop! E traz o meu cobertor! Você tá me ouvindo? Meu cobertor! Você transformou ele num blazer! Por favor, deixa eu tocar nele! Eu não aguento mais! Eu não vou durar muito mais tempo! Deixa eu tocar no seu blazer, por favor! A culpa é toda sua, Charlie Brown! Porque você é dono de um beagle bobo! Hã? Quê? Sabe o que eu acabei de ler em uma revista de medicina? Hã? Quê? Lá dizia que se uma pessoa for privada de seu cobertor por um beagle bobo que o transforma em um blazer, não consegue sobreviver por mais de 48 horas! As minhas mãos não estão tremendo! Eu não estou mais tonto! Eu fiquei o dia inteiro sem o meu cobertor! Eu consegui! Eu estou curado! Eu fiz do meu jeito! Isso! Ah, Lino! Toma! Eu tenho uma surpresa pra você! Eu também, Charlie Brown! Eu... Eu quis compensar você pelo que Snoopy fez! Então eu te comprei um novo! Ah! Eu tinha conseguido! E agora eu estou viciado de novo! Charlie Brown, seu beagle boboca! Snoopy! Oi, Woodstock! O gato pegou o Woodstock! O gato do vizinho pegou o Woodstock! Salva ele! Salva ele! Vai, Snoopy! Briga de gato! Briga de cachorro! Briga de gato e cachorro! É um massacre! O Snoopy está salvando o Woodstock! O gato do vizinho pegou o Woodstock! O Snoopy está salvando ele! Não é um Woodstock! É uma loba! Desculpa, Snoopy! Eu achei mesmo que o gato do vizinho tinha pegado o Woodstock, mas isso provou uma coisa, não foi? Isso provou que você estava disposto a dar sua vida pelo seu amigo e você poderia ter morrido! Eu vou levar ele ao veterinário! Que bom! Acho que ele vai precisar de uma vacina de tétano! Na verdade, quatro ou cinco boas vacinas de tétano! Vacinas de tétano são pra cavalos! Bom, parece que um cavalo pisou nele! O que é isso na sua língua? Pelo de gato! 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 Você acha mesmo, Lino? Acha mesmo que o Woodstock pode ser um ganso do Canadá? Gosta de hockey, Woodstock? Eu acho difícil acreditar que ele possa ser canadense Ele nem tem sotaque Talvez ele seja um papa lagarta de asa vermelha Ah, entendi Talvez você seja o papa lagarta de asa vermelha Eu acho que está mais para um sabiá Um sabiá? É, pode ser isso Os sabiás imitam os cantos de outros pássaros Se o Woodstock imitar os cantos de outros pássaros Ele não vai ter um problema de direitos autorais? E se ele for uma águia? Imagina só se o Woodstock for algum tipo de filhote de águia Uma vez eu li sobre uma águia que carregou uma criança pequena Não, não, não desse jeito Você tem que usar suas garras Acho que eu nunca acreditei mesmo nessas histórias de águias Versão Brasileira Audiocorp Audiocorp